Olha como que está o escape rapaziada A CIDADE NO BRASIL 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 E eu também vou trazer vídeo com o Voyage A gente vai dar umas restauradas aí Pra fazer umas coisas aí No carro A gente vai começar uma série aí Uma série, velho A gente vai fazer uma série do Voyage Quadrado aí Do Polo Vamos começar a mexer aí nos carros aí 100% mesmo Começar a estralar O Voyage tá precisando pintar lá umas coisas lá Vou estar restaurando essas partes aí Vou estar gravando talvez amanhã Eu já começo a restauração aí do Voyage De fazer o zip grade lá no carro Vou deixar ele da horinha, filézinho Pra gente trazer mais vídeo, mano Tô pensando também em comprar um carburador pro carro A gente vai comprar um carburador Pra deixar mais da hora, né, velho Nossa, mó trânsito aqui, velho Cê é louco Então tá vindo muito projeto ainda, velho Batemos 10 mil inscritos no canal, rapaziada Muita luta aí, ó 10 mil inscritos no canal, velho Com muita luta, obrigado Tenho a agradecer a vocês aí por tudo mesmo Obrigado de coração Sem palavras Porque, velho Foi bastante tempo pra gente chegar, hein, rapaziada Mas chegamos Obrigado a todos Tamo a 11 mil inscritos A gente vai bater ainda Logo, logo Se Deus quiser Tamo junto É nóis, mano E tá vindo muito vídeo Muito projeto Então, mano Vamos acompanhando Vamos deixando seu like Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho, velho Pra receber todas as notificações de vídeo Rapaziada Compartilha pra geral, mano Vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo Pra fortalecer, mano Pra gente trazer os carros vlog Tamo junto É nóis E, mano Nunca desista dos seus sonhos, mano Acredite mais em você Tamo junto É nóis Fui, man